Salsicha, na verdade essas super câmeras começaram a ser instaladas. São 70 no total, por enquanto tem 4 em 3 pontos da cidade. Tem na Praça da Catedral, na Raposo Tavares e também na Vila Olímpica. E aí agora entra-se numa fase de testar o sistema que vai comportar essas câmeras para que elas rodem quando todas estiverem instaladas. Eu estou aqui com o secretário de Segurança Pública que pode explicar melhor para a gente em que fase de instalação que a gente está, secretário. Bom, nós temos várias fases a serem cumpridas. Então nós tínhamos 5 processos licitatórios, esses 5 processos licitatórios foram vencidos e essas fases foram vencidas e o equipamento começou a ser entregue. Todas as câmeras já foram entregues para a Prefeitura e nós tínhamos que concluir outras partes de outros processos licitatórios para que fosse possível a instalação. Então nós tínhamos um processo licitatório que era específico para a instalação dos postes. Esses já foram todos instalados. Então já foram todos equipados. Agora entra a parte que a gente não tem muito controle, que é a Coppel instalar os padrões nesses postes para que a gente possa, com energia, a gente vir e instalar as câmeras. Então são processos que eles têm que ser respeitados ali, é um cronograma. E essas 4 foram instaladas já em locais que já tínhamos o poste em energia, para que a gente pudesse testar o sistema. O sistema também é um outro processo licitatório, já foi instalado nos nossos servidores e agora ele começa a sofrer algumas configurações. Ele é um sistema muito robusto e por ser grande e tudo, a gente tem que configurar toda a máquina com o equipamento lógico, que são as câmeras, para que realmente ele se adeque ao nosso sistema para que ele realmente flua. A gente estava acompanhando aqui, o pessoal está vendo nas imagens, que a resolução às vezes não está tão níntida quanto a gente imaginou que seria da super câmera, às vezes dá uma travada, mas é por causa dessa troca de sistema mesmo. E vale lembrar que enquanto esse novo é instalado, as câmeras que já existiam, que não tinham toda essa tecnologia, continuam funcionando e rodando. Então, são dois sistemas rodando ao mesmo tempo que acabam sobrecarregando um pouco, né? Exatamente. A configuração da Raposta Vares ainda está abaixo do ideal. E já da Vila Olímpica ela está no padrão que a gente vai encontrar, então dá para perceber a diferença de uma para a outra. Mas mesmo ali abaixo do ideal, nós conseguimos, de dentro da Praça Raposta Vares, olhar lá perto do terminal urbano com uma clareza impressionante. Mas ainda ele vai realmente melhorar. E, obviamente, temos, daí eu poderia até citar que nós temos mais de um tipo de câmera. Nós temos lá a Speed Dome, que é aquela câmera que ela gira, que pode ser controlada pelo operador. Temos equipamentos multissensores, que uma câmera ela consegue fazer imagens em 360 graus de onde estão. Temos câmeras fixas e temos as câmeras que são as leitoras de OCRs para as vias. Essas câmeras também vão trazer bastante ferramentas para nós. Essas câmeras, elas não vão servir como base para multas de infração de trânsito nenhuma. Na verdade, ela é para um controle de fluxo de tráfego. Por exemplo, se tiver carros furtados aqui dentro da cidade ou carros que, por exemplo, são identificados aí no Brasil participantes daquelas gangues do Novo Cangaço, para que a gente tenha essas informações logo que essas pessoas acabem entrando no nosso município. Essa informação que o senhor colocou é muito importante, porque tem câmera que vai ajudar a identificar essas placas para carros furtados, roubados, enfim, usados em atuação de criminosos. Tem câmeras que estão preparadas para fazer o reconhecimento facial, então podem ajudar a encontrar crianças desaparecidas, pessoas procuradas, que já tem ali participação em algum crime também. Então, são equipamentos diferentes que vão ser integrados. E a ideia é justamente que os órgãos de segurança comecem a usar essas imagens, não só aqui na Guarda Municipal, mas em todos eles. Por exemplo, para a Guarda Civil, nós trabalhamos na atuação preventiva. E, por exemplo, a Polícia Militar já trabalha ostensivamente e preventivamente. Então, eles vão além. A Polícia Civil, ela trabalha onde aconteceu um crime já. Então, esse sistema, ele dá ferramentas para os três. Nós, como Guarda Civil, não podemos usar em investigações. Agora, a Polícia Civil poderá usar isso com uma baita de uma ferramenta também. Então, a ideia desse sistema é fortalecer, não a Guarda, mas fortalecer as forças de segurança do município. Está aí o secretário falando. E essa notícia você ouviu também hoje pela manhã na Rádio Jovem Pan News, porque eu...